Música Salve salve família, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um dia de gravação Eu vou gravar uma música no celular e a gente vai tentar produzir ela Não sei se nesse vídeo ainda ou no próximo Mas sejam bem vindos ao canal se você não for inscrito Se você quiser react individual seu aqui no canal Mano, aí na descrição é o primeiro link Se você clicar você vai direcionar diretamente pro meu site Lá você consegue ler tudinho que você vai fazer Se você quer divulgar sua música aí, o público aqui do canal é muito fo... Mano, o público do meu canal é incrível Sempre que eu divulgo alguma coisa os cara vão em peso, os cara ajudam Então eu acho que é uma boa aí divulgação pro seu som Então, mas lembrando que também vai ter react dos inscritos de vez em quando aqui no canal Eu prometo, eu ainda vou conseguir Mas enfim, hoje é dia de gravar uma música no celular Então vamos nessa, né? Se você puder deixar seu like eu vou ficar muito feliz, beleza? Se você produzir pelo computador e quer muita coisa louca Aí também na descrição tem minha loja de áudio Tem bastante coisa legal pra você conhecer lá, beleza? Como presets Como presets de mixagem e masterização Tem 130 presets de vocais Tem 10 beats pelo valor de 1 Então tem bastante coisa legal lá pra você que tá começando no ramo da mão Mas vamos lá que hoje é nesse amiguinho nosso aqui, certo? Eu já importei meu beat aqui pro BandLab E a gente vai começar a gravar, beleza? Com aquelas mesmas dicas que eu já falei pra você faz tempo Mas fica calmo que essa aqui não é mais a música superficial Ela gosta das coisas superficiais É uma música nova que eu gravei nesse vídeo acidentalmente Eu gravei a minha melhor música Esse vídeo ficou muito legal, vocês gostaram muito Então eu vou tentar fazer essa música no celular Vocês topam? Vamos comigo então Vou pegar meu fone pra gente dar continuidade Vou colocar aqui É... O meu fone no próprio celular aqui do BandLab E vamos lá, certo? Não vou tá gravando a minha tela Porque sempre dá um bug Então melhor eu nem tentar gravar a minha tela Mas eu estou no celular sim Aqui o microfone tá gravando o áudio do vídeo E aqui no celular eu vou gravar o áudio da música, certo? Provavelmente vai pegar o japa cantando no fundo Que meu irmão tá escutando música alto pra caramba, né? Então vai pegar no fundo Lembrando pra vocês Usem aquelas dicas que eu fiz naquele meu vídeo Gravar uma música no celular Coloca uma meia Grave no lugar correto Eu vou tá gravando aqui pra não ficar enjoativo o vídeo, beleza? Vamos lá, vou colocar aqui o meu celular E vamos gravar aqui, né? Vamos ver se fica legal Tô sem o microfone, tá gravando o meu código da câmera Porque vocês sabem como é que é É tudo aquele rolo Mas vamos lá, né? Vou colocar aqui certinho Tentar lembrar da letra, né? Que eu fiz aquela letra lá de improvisar pra aquele vídeo Não sei se vocês lembram Mas vamos lá Eu vim lá de baixo agora Eu vim lá de baixo agora Almejo topo Muitos mano me chamam de louco Quero ver quem vai tá comigo é poucos Mando se fuder todos esses porcos Faço meu fim mesmo no começo Quero ter grana, isso que eu almejo Faço tudo, vou pagar o preço Independente desde o meu berço Eu não perco toda essa fé Superficiais, ela gosta, né? Mas não sou mais um não Faço meu som no tom Ah, gato, hoje eu não quero mais Para de me atrasar Atrasando o meu lado Preciso focar na minha caminhada Deus me perdoe por causa Eu não tenho pra ficar assim Tempo é grana, eu perco o din Se ficar nesse jeito lim Te motiva, sai Eu vou fazer muito business Levar minha mãe pra Itália Gastar em euro ou em dólar, tá chato Oh, 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 oh Multiplicando todo o meu salário Iê, 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 iê Iê, iê, iê Vamos ver se ficou legal agora Toda essa fé Superficiais, ela gosta, né? Mas não sou mais um não Faço meu som no tom Ah, gato, hoje eu não quero mais Para de me atrasar Atrasando o meu lado Preciso focar na minha caminhada Não ficou muito legal Comparado a versão de computador Mas dá pra gente brincar Dá pra gente brincar Vamos gravar agora as segundas vozes, mano Acho que vai ser interessante Vamos colocar aqui, né? Botar o nosso fonezinho Padrão Eu vim lá de baixo agora Eu vim lá de baixo agora Almejo topo Muitos mano me chamam de louco Quero ver quem vai tá comigo é poucos Mando se fuder todos esses porros Faço meu fim mesmo no começo Quero ter grana, isso que eu almejo Faço tudo, vou pagar o preço Independente de de um meu berço Eu não perco toda essa fé Superficiais, ela gosta, né? Mas não sou mais um não Faço meu som no tom Com a gato Hoje eu não quero mais Parar de me atrasar Atrasando o meu lado Preciso focar na minha caminhada Deus me perdoe por causa Tendo tempo pra ficar assim Tempo é grana, eu perco o dinho Se ficar nesse jeito limho Te motiva a sair Eu vou fazer muito business Levo a minha mãe pra Itália Gasta em euro ou em dólar, tá chato Oh, 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 oh Multiplicando todo o meu salário Vamos ver se ficou legal agora Vamos lá, ver se ficou legal Essa gravação, gente Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Vou colocar um presetzinho De segunda voz Só pra gente ver se vai ficar legal Como a gente imagina Cadê? D menor D menor Efeito Vamos colocar um efeito aqui Eu vim lá de baixo agora Eu vim lá de baixo agora Almejo topo Muitos mano me chamam de louco Quero ver quem vai tá comigo é poucos Mando se fuder todos esses porcos Faço meu fim mesmo no começo Só deixar bem sincronizado Que tá bem fora Vou tentar deixar sincronizado aqui É difícil, gente É difícil Eu vim mesmo no começo Quero ter grana, isso que eu almejo Faço tudo, vou pagar o preço Independente, deixe o meu berço Eu não perco toda essa fé Superficiais, ela gosta neve Mas não sou mais um não Faço meu som no tom Mano, talvez tenha ficado legal Tá ligado Fazer o seguinte No próximo vídeo eu vou tentar produzir essa música Pra deixar ela legal Beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Tamo junto Beijo